O real conhecimento não é a repetição de informações, mas a soma da sensação ilógica que define a própria verdade. É o corpo da luz em expressão temporal que dá a vida às palavras e se faz vivo por elas. Bob, 10 do 3, de 2012, São Paulo. Introdução O completo entendimento dessa obra requer um desdobramento mental desapegado da lógica que tem nos escravizado. Para assimilar algo como possível e coerente, automaticamente tende-se a compará-lo com informações acumuladas em experiências cercadas pelas bases sociais ao nosso redor. Construídas em fontes como igrejas, escolas e mídias, instrumentos comandados pelos mesmos conforme provaremos aqui. Assim, a interpretação do conhecimento depende das repetições absorvidas nestes vastos trajetos recentes e, uma vez que tudo é orquestrado, tenderão a prejulgar diante do interesse dos maestros, longe da verdade atemporal da alma. Por esta razão, peço que por mais extremo ou confuso que tudo isso possa parecer à primeira vista, estejam aptos e dispostos a abraçar com humildade a oportunidade de absorver uma informação real, mas artística, que traz o conteúdo da maneira sensível, e não robótico como de costume. Que cada um cuide para não ser protagonista dos defeitos que apontará. Que cuide para analisar com paciência cada palavra, buscando sentir o seu íntimo, e não rapidamente responder com o acúmulo das opiniões absorvidas em seu ego, neste mundo tão limitado e manipulado. O livro está dividido em duas partes que se encontrarão no fim. Toda atenção é necessária. Leia e releia até compreender as verdades incontestáveis que mudarão sua vida e os seus planos. Sobre o autor Qualquer um que queira de fato lutar pela verdade deve antes lembrar-se que talvez pouco conheça dela. Se é nítido para o ser inteligente que o mundo é um sistema como uma hierarquia controlada pelo capital, será também nítido que a verdade não é um bem comum. Ou acaso seria do conhecimento dos operários cada plano traçado pelos diretores. A lógica é a soma de fatores pré-definidos. Controlam tudo o que vemos e assim limitam as nossas conclusões. A sensibilidade é uma parte fundamental do ser e deverá ser lembrada para que se alcance a coerência da verdade. Acaso foi a música criada pela soma das escalas lógicas ou antes pela sensação que a ressonância harmônica proporcionou? Foi o abrigo feito pela teoria da engenharia ou antes pela sensação do conforto? Homens reais dão valor também ao que sentem. Máquinas somente pensam. Elas repetem a lógica. Este material pode nos tornar parte da história ou covarde desmerecedores de nossas próprias capacidades. Neste momento você pode ser inocente, mas desta página em diante, se não agir, será também o culpado. Através de mais de dez anos de trabalhos artísticos e com a imprensa, tive a chance de obter informações de altíssima importância. Eu poderia me abster de uma questão tão perigosa e aplicar o meu trabalho apenas em meus interesses. Em meio à mídia, não precisaria arriscar a vida por fama nem dinheiro. Se escrevo estas páginas é por amor à verdade e à honra, por nosso povo sofrido e pela liberdade que todos nós merecemos de verdade. Demonstrarei aqui em resumo as bases deste real conhecimento. O aprofundamento pode ser obtido cadastrando-se em nosso site www.escoladelucifer.com.br Acredito que embora hajam milhões de coisas que possam significar a morte, há só uma que signifique a vida. Morreremos de qualquer maneira, mas pelo que nós vivemos? O que contaremos aos nossos filhos e netos quando nos perguntarem onde estávamos quando esta escravidão se instalou no mundo? Quantas famílias se destroem todos os dias pelos problemas do ilusório dinheiro que nos torna escravos? Quem conhece o risco de não ter alimento em um lar se sujeita a quase qualquer coisa? Confio que militares lutem por honra, que famílias lutem por amor e que brasileiros lutarão por esperança. Mas acima disso, não há humano que não lutar pela própria liberdade. Desde que a internet revolucionou a comunicação através da jornada do computador pessoal que a maçã mordida iniciou, Jovens de todo o mundo viram-se repentinamente na posição mais favorável do momento. Em pouco tempo, empresários, marcas, mídias e todos os setores da sociedade estariam necessitando da influência de alcance que esta nova geração obtinha das redes. Foi com isso que um grupo de jovens denominado Orion, unindo diversas páginas e grupos online, passou a colaborar com atividades artísticas e sociais. O primeiro projeto de destaque chamou-se Orion Save the Planet, feito com 89FM, uma das maiores rádios de São Paulo. A parceria duraria quatro anos até que a rádio mudasse de segmento. Neste tempo, faríamos eventos com grandes artistas nacionais e internacionais, arrecadando alimentos, roupas e brinquedos para comunidades pobres, além de distribuímos sementes e outros materiais sustentáveis. Este trabalho rendeu dezenas de matérias dos maiores veículos do país, além de duas indicações ao até então VNB da MTV. Administramos três finalistas da Colírios, maior reality jovem do país. Atingimos o topo nos TTs mundiais por diversas vezes na melhor época do Twitter, marcando presença nos mais diversos canais do país semanalmente. Cada vez mais as mídias passavam a contar com o fornecimento de conteúdo online provido de nosso grupo. Com jovens de todo o país, passamos a dirigir o Unibrasil, apoiando ONGs e necessidades sociais. O projeto Órion Unibrasil tornou-se um movimento social de bases online, cuja maior missão é posicionar uma frente na Câmara que represente a teritocracia explicada nesta obra. A Órion Unibrasil, com sede nacional em São Paulo, traz para os membros um núcleo online com infinitos benefícios para ativistas, artistas, vendedores e demais profissionais. Uma comunidade estruturada para iniciar o que pode ser o maior exemplo de democracia que o mundo já viu. Essa mesma rede online também classifica os membros com méritos, morais e profissionais, que podem ser sacados em reais. Mérito é tudo que o membro precisa para ter poder político, poder de compra e visibilidade. Os melhores e ranqueados serão os representantes do movimento na Câmara. Só dependerá de cada cidadão ultrapassar os seus méritos e tomar as suas posições. Ter uma vida melhor e mais justa dependerá do empenho, da qualidade e do profissional pessoal. Ter uma vida melhor e mais justa dependerá do empenho e qualidade pessoal. E não mais dos critérios injustos do sistema a qual apenas beneficia os abastados. Ao mesmo tempo, teremos sempre certeza de que os melhores profissionais do Brasil estarão a serviço do país, sendo fiscalizados por aqueles de maior moral e por toda a nossa rede. Além do conhecimento oculto, esta obra apresentará uma alternativa política compatível com o momento atual, onde já não precisamos de representantes comprados para falarem só por seus patrocinadores, enquanto nossos problemas continuam os mesmos. Se usam a tecnologia para rastrear nossos interesses de consumo e nos encher de propaganda, que a usem também para verificar as nossas necessidades e garantir os nossos direitos. Vivemos em um tempo privilegiado onde dar a voz a cada cidadão é não somente possível, como muito fácil. Junte-se a nós. Abre aspas. Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei pertence a mim. Nikola Tesla. A Orion Uni Brasil tem unido pessoas através da tecnologia em prol de um Brasil próspero e justo. Se pela primeira vez na história da humanidade o veículo de comunicação mais poderoso do mundo está nas mãos de jovens, não desperdiçaremos a oportunidade de selos. Manifesto. A Orion Uni Brasil representa os direitos dos jovens brasileiros. Através da tecnologia une a nação destacando os melhores profissionais e mestres para liderar, fiscalizar e propor mudanças com soluções em Brasília. A Orion Uni Brasil está compromissada com 1. A defesa da pátria e seu povo, lutando por conhecimento, liberdade e autonomia. 2. O desenvolvimento superior da nação para a ética, finanças e progresso. 3. A busca pela teritocracia através de uma frente da Orion Uni Brasil com voz ativa na câmera. Abre aspas. 3. Em muitos tempos e lugares podemos encontrar ordem pela força e progresso pela escravidão. Embora nem sempre ordem e progresso signifiquem justiça, onde houver justiça, certamente haverá ordem e progresso. Rob Navarro, 4 do 5 de 2013, Rio de Janeiro. 4. A história que não lhe contam Para defender uma causa é necessário antes conhecê-la muito bem. Poucos de fato entendem o que é a sociedade e como o capital vem tirando a liberdade e a real essência da vida que é a felicidade. Se a sociedade se transforma em uma máquina cruel que constrói sobre o suor de seu povo e lhe dá em troca apenas o suficiente para continuar vivo e trabalhando mais, com pouco de sorte, não haverá amor em ser quem são, apenas medo de acabarem ainda pior. Este papel caracteriza muitas nações ao redor do planeta, hoje submissas, vergonhosamente exploradas e que são andidas assim por um pequeno grupo no topo do sistema mundial. Toda uma vida com poucos momentos de real apreciação e com o completo desgaste da saúde ao entregar-se ao trabalho injusto que pouco dá em troca, faça o ser passar para seus herdeiros os restos de uma história sem conquistas, mas de escravidão cega e despercebida que só consegue justificar para si mesmo com um apego a pagamentos em vidas posteriores. O pai acaba preferindo ver a vida como um sacrifício e preparar o filho para o mesmo, ao invés de prepará-lo para mudar o que mal compreende. Famílias educam os filhos em meio a brigas e caos relacionados à ilusão do dinheiro, se divorciam e deixam herdeiros duplamente perdidos e que cometerão as mesmas falhas, pois estarão, desde cedo, presos no mesmo sistema de trabalhar sem parar em troca da sobrevivência. No entanto, sabemos que trilhões e trilhões são acumulados com alguns poucos para que nunca sequer sejam gastos. Não é de hoje que, pela religião ou pelo Estado, nos convencem de que nossa vida é nada e de que devemos dedicar nossos dias a estes patrões invisíveis. Abre aspas. Conhecimento é pecado. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Servir e temer sem questionar. Fecha aspas novamente. Queremos que já foi este tempo. Porém, ainda é comum o... Abre aspas. Vai sujar o meu nome. Fecha aspas. Ou, pior ainda, vou perder o meu emprego. Ainda somos servos cegos e com muito medo. Sonhar é bom, mas é melhor estudar e trabalhar. Claro, com certeza. Mas quem está usufruindo do trabalho de tantos? Para onde vai esta energia? Esses trilhões acumulados que do dia para a noite passam a valer nada em bolsas de valores. Quem aproveita o mundo enquanto nos escraviza? Por que e como? Tantos outros, eu e você, podemos nos perguntar. Por que tanta pobreza nesta pátria, onde somos o quarto maior país em área no mundo? E o mais importante, a maioria das nossas terras são agriculturáveis. População. Temos a maior da América Latina e uma das maiores no mundo. Com um enorme continente populacional jovem e produtivo. Em termos de riquezas minerais, temos o petróleo, ferro, alumínio, turistênio e outros minerais e terras raras muito importantes como tório, urânio e óbio. Somos os maiores produtores de carne, soja, café e outras commodities. Tendo espaço para mais que triplicar o que as demais lideranças produzem em diversas áreas. Nossa indústria ocupa lugar de destaque perante o mundo. Há exemplos da siderurgia, automobilística, sapatos, testes e confecções. Nosso quadro energético é fantástico, pois possuímos energia nuclear, hidráulica, eólica, solar, mineral e renovável. Por exemplo, cana e mandioca. Temos o litoral extenso, que nos garante não só alimentos, mas minerais como o cloreto de sódio, o próprio sal, e energia com as marés. Aqui não há catástrofes e a temperatura é perfeita. Temos a maior fauna e flora do mundo, com a maior megadiversidade do planeta. O ar e as curas da Amazônia. Temos a maior parte do ouro dos novos tempos. Água. O Brasil é um país privilegiado, pois entre 12% e 20% da água doce superficial do planeta ocorre em nossos rios. O mínimo deste percentual representa mais do que o dobro de todos os rios da Austrália e da Oceania. É 42% superior ao da Europa e 25% maior do que os do continente africano. Aproximadamente 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano, o que favorece a formação de uma extensa e densa rede de rios. O nióbio é um elemento químico usado como liga na produção de aços especiais e um dos metais mais resistentes à corrosão e a temperaturas extremas. Quando adicionado na proporção de gramas por tonelada de aço, confere maior tenacidade e leveza. O nióbio é atualmente empregado em automóveis, turbinas de aviões, gasodutos, em termógrafos de ressonância magnética, na indústria aeroespacial, bélica e nuclear, além de inúmeras outras aplicações como lentes ópticas, lâmpadas de alta intensidade e bens eletrônicos. Só há três minas em todo o mundo e duas delas estão aqui no Brasil com 98% do total. A do Canadá foi fechada devido à importância do metal para o futuro, enquanto as nossas estão sendo literalmente roubadas neste exato momento em toneladas, e já há muitas décadas. Na forma de metal e suas ligas, cerca de 60% do titânio é utilizado nas indústrias aeronáuticas e aeroespaciais, sendo aplicados na fabricação de peças para motores e turbinas, fuselagens de aviões e foguetes. Temos a maior reserva do mundo em Goiás, sendo roubada agora mesmo, além de algumas das maiores reservas de urânio, fosfato e tório, fundamentais neste futuro, sendo roubada todos os dias enquanto brigamos por causa do futebol. Se temos tanto, se estamos tão acima do resto do mundo em tantos recursos, por que continuamos servindo só de celeiro e de escravos? Por que temos sido tão pisados e abandonados? Fica claro a qualquer ser pensante a razão da péssima qualidade de nossas escolas. Ou seja, devemos continuar ignorantes, mantendo este sistema administrado internacionalmente. E é isso que eles querem. Se nossa terra é tão rica e nosso povo é tão pobre dentro dela, trabalhando a vida toda apenas para continuar vivo trabalhando mais, não fica claro que somos apenas escravos? Não é força de expressão. Isso é literal. Poucos conseguem construir para si próprios. E quando o fazem, estão sujeitos a impostos enormes e eternos. Fora as burocracias que exigem o jeitinho brasileiro toda hora. Esse progresso é considerado riqueza pelos demais, mas também não passa de ilusão em perspectiva à miséria. A possibilidade de alcançar esta riqueza ilusória em alguns faz com que o resto pense que há chances, assim como em qualquer cassino ou outro sistema de geração de lucro. Quando você para para pensar, acabamos sem nada, ou pior, com a culpa do fracasso como se fôssemos estúpidos. A mídia e a escola mostram as coisas como se nosso povo fosse incapaz e nojento. Nos fazem ter a raiva de nós mesmos e nos fazem sentirmos inferiores uns perante aos outros. Acabamos sempre dizendo Brasileiro é uma droga. Tem que ser brasileiro. E por aí vai. Nada de positivo além de bundas é ligado ao Brasil. Em contato com artistas de diversas partes do mundo, vejo como o mundo pensa só que há mato, sexo e violência aqui no Brasil. Algo simplesmente animalesco. A mídia toda é se as, sociedades anônimas, dos mesmos donos que vocês verão a seguir. No mundo inteiro sabem o que querem que saibam. Desta maneira, nós e diversos outros países somos colônias sem percebermos, dando o fruto de nosso solo e o suor de nosso trabalho para desconhecidos em troca de quase nada. Tudo porque alguns enriquecem para fazer o capital girar. Tal como no cassino. Essa ilusão de livre mercado nos faz entregar todo o nosso tempo e aprender como ser escravo para depois passarmos o resto da vida o sendo. Você pensa que é livre porque é igual a todo mundo que nasce ouvindo isso. Trabalhar a maior parte da vida em troca de sobrevivência parece ser normal, diante de tantos piores. Ou te conforta que pensar que pode ficar rico a qualquer hora, e para outros, a riqueza está nos céus. Essa prosperidade de alguns parece linda perto da sua perspectiva e te faz tentar, no entanto, são apenas escravos melhores colocados. Basta uma demissão, uma quebra na bolsa e perdem tudo, até a casa própria, que na verdade não é deles. Quantos são de fato felizes com o seu trabalho e podem poupar bem com o que ganham dele? A maioria depende do trabalho. É escravo infeliz. Sem felicidade, dificilmente há amor ao próximo. O sistema ajuda a pôr-nos uns contra os outros, separam as classes, sexos, estados. Somos fantoches em conflito para que este pequeno grupo usufrua do mundo. Passar cinco dias trabalhando e usar dois que sobram para esquecer a vida simplesmente não é normal. A maioria não faz ideia de que é escrava, nem muito menos de como. Acaso sabe o peixe que está na água, sem jamais sair dela? A maioria não faz ideia de que é escrava, nem muito menos de como. Acaso sabe o peixe que está na água, sem jamais ter saído dela? Se trancarmos uma criança dentro de um campo, dizendo no decorrer de sua vida que só existe aquele espaço e trabalho, do resto mostramos apenas a dor e a morte. Após experimentar o suor da escravidão, porém com comida, moradia e alívio, terá certamente preferência pelo trabalho que acostumou junto à sua minúscula recompensa do que ao inferno da dor e a fome que já conheceu. A mente humana só sintoniza aquilo que reconhece. Do que é feito o mundo que você chama de real? Certamente do que disseram na escola, igrejas e imprensa. Também em casa, que é apenas a repetição das anteriores. Todas estas fontes de informação necessitam de capital. Por isso, são também marionetes daqueles que mais o possuem e controlam a todos os outros. O verdadeiro poder por trás da injustiça do mundo. Teorias da conspiração na mídia já nos deram percepção proposital da ficção para este assunto. Por anos, deu até vergonha de falar em um governo oculto. No entanto, hoje, já é praticamente um consenso mundial, pois é nítido e fatídico. Infelizmente, poucos imaginam a profundidade disso e a ilusão em que estamos mergulhados. Para entender como chegamos na presente situação, precisaremos dar uma importante volta no tempo e seguir até os dias de hoje. Antigamente, quando não éramos máquinas lógicas, os povos sabiam a verdadeira definição de viver. Apesar de hoje falarem muito do cérebro e pensamento, que é apenas a lógica, memorização e repetição. Escravos só precisam disso. O que realmente nos define é calculado naquilo que sentimos. Esqueçam a definição automática e o clichê desta palavra. Tirem por sentir tudo o que você faz. Desde quando encosta água no rosto ou quando evita o fogo. Você não faz isso porque pensa. Pensar só te lembra o que estas coisas te fazem sentir. Isso porque pensar é somar momentos passados e escolher recriar novos momentos basados no que sentiu anteriormente. Sentir é mais importante do que pensamos. Estar vivo é literalmente conseguir lembrar-se de momentos passados e buscar novos. Momentos são feitos de sentir. Mesmo para plantas ou qualquer animal, cada um, da sua maneira, busca continuar vivo, sentir-se bem e evitar estar mal ou com medo. Em cada momento desses, cada consciência percebe que está viva e pode sentir o eu sou. Je suis, em francês. O caminho, a verdade e a vida. O eu sou, a sensação, acontece no presente, mas o pensamento, fui ou serei, acontece no passado ou futuro. Quase sempre hipotéticos. Estamos muito pouco no presente. Para não me aprofundar ainda na filosofia da existência, relembro que apenas trago à tona esta realidade óbvia para que vejam a seguir como temos sido enganados geração atrás de geração. O ser que você chama de eu, no momento, é uma soma destes seus momentos anteriores em que você era você. No entanto, você nunca se lembra disso e está sempre em repetição automática.